Olá família e amigos que assistem o canal de volta para o sertão eu sou Eduardo Dias o senhor sertão hoje eu estou fazendo mais um acompanhamento aqui de retirada de mel de oco com Leônidas e o seu Walter lá no fundo tô falando um pouco mais baixo aqui porque eu tô longe a gente tá longe aqui da de onde as abelhas Europa estão a a ranchada lá no oco da madeira e agora nós vamos fazer a retirada eu vou acompanhar aí para mostrar para vocês ok vamos lá o seu volta já tá ali fazendo já uma fumacinha aqui para dar uma acalmada nas abelhas e aqui que a gente vai mexer aqui com elas aqui eu vou alimentando fogo aí se eu volto E aí E aí E aí E aí Ah, elas estão tudo ali, ó! Tinha abelha aí? Tinha abelha aí, como tu abriu? Aqui, né? Ali, Leandro, as abelhas dá pra ver aqui, ó! Olha lá, as carinhas dela, tá parecendo mandorinha! Não, é porque agora, é porque hoje tá frio! No dia da fria, elas estão preguiçosas pra trabalhar! Mas trabalhar, o que? Olha aí, a Europa é medona, ela só... Ela bota... Você não tem a linha da fruca dele? Cadê desse bolo? Aqui, Leandro, é o seguido! Só dá certo se derrubar, não é? É! Daqui pra arriba não dá pra, né? Não dá pra derrubar! Dá pra derrubar ali? Dá! Deixa eu coberto e corta essa gás! Tem que cortar essa gás! Tem que cortar essa gás! Tem que cortar essa gás! E até... Se Olha o zoeirão de abelha! Aí ele já cai, quando derrubar outro ele já cai. E tu não anda com um baldo não, Leandro? Tu não anda com um baldo não? Tu não cabe não? Tu não cabe não? Bota no teu. Não, bota no teu. Meu Deus, o meu fica para a arminha ali. É isso aí. Hein? Oxi. Essas daí? Eu perfeita. Meu Deus, aqui. Tá bem. Hein? Rapaz, vai. Olha a voz do Bota ao Melo. Nós vamos levar na tua, né? Hein? é aqui eu busco se precisar se eu coloco essa lovinha aqui adora ai é é corta ela meio limpa vamos lá O que é isso? Eu estou comendo mel já, suviação, suviação, é, na hora que mexe, agora se mexe, é. Eu estou comendo mel já, suviação, é, na hora que mexe, é. Eu estou comendo mel. O que é isso? Não vai Não vai ser mais Não vai ser mais Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Seu carro não trouxe nada, hein? Nada. Não, não. Não era para nada, não sei eu. Se o carro enchesse o seu, precisasse. Precisasse. É porque aqui para baixo tem baixo também, não tem, seu Walter? Ela está quase abaixo. A ponta embaixo tem. A ponta da capa dela está bem baixo. A bichinha não saiu do meu não. E agora em diante é assim. É, parece que é um gado trazer o barbinho. É. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí